Modesto esse Petkovic. Na tabela com Adriano, o passe foi mimimétrico, assim como a conclusão do artilheiro. Décimo terceiro gol dele no Brasileiro. Uma obra de arte de traços delicados. Terminei, esperei ele partir. Quando eu fugi do adversário, enfiei no meio e ele foi muito, muito bom. É claro que meus fundamentos maiores são a força e o chute forte, mas como eu falei, trabalhando durante a semana você melhora tudo.